Oi, gente! Você sabia que eu já perdi muito dinheiro fazendo bolo? Isso mesmo! Eu tinha mais ou menos uns 14 anos quando eu fiz os meus primeiros bolos pra vender. Você sabe, né, que eu dou aula de culinária desde muito menina. Eu aprendi tudo isso com a minha mãe. Tanto ensinar, quanto as receitas, quanto fazer bolos artísticos. E quando eu era bem mocinha, eu peguei uma encomenda enorme. Não sei se você lembra dos bolos colchões, que a gente fazia aqueles bolos, ou um bolo retangular do lado do outro. Então, gente, eu fiz um bolo tão grande que ele não passava nem direito na porta. A cliente me pediu um bolo dos ursinhos carinhosos. Você é dessa época? Sabe do que eu tô falando? Então, gente, foi tão interessante que eu fiz o bolo e gastei todo o dinheiro que ela me deu, tudo em material. Mas eu fui fazendo aquele bolo tão lindo, tão lindo, que eu fiquei tão feliz que a cliente amou. Nem entrou direito no carro, né? Mas que ela ficou feliz, ela ficou. E depois, né, durante todos esses meus anos de carreira, eu já tive ateliê, já fiz muitos bolos pra fora, já dei muitos cursos e eu queria saber de você. Você quer que eu te ajude a calcular preço de bolos, preços de doces? Você tem dúvida nisso? Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.